E a turma é enigma Aqui na avenida ele conduza Pra levar um painel Balão todo decorado Muito bonito Pena que não tem iluminação O balão tá muito bonito O balão tá muito bonito Muito bonito O balão tá muito bonito Oh gente, vocês vão ter que ir no bicho Eles vão ter um bicho É que eles vão ter que ir no bicho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL